E aí, teve uma vez que, quando eu lutei com o Forrest no Rio, no Brasil, no UFC Rio 1, em 2011, daí o Belfort chegou, pô, chegou, que bom, eu sempre conversei numa boa com ele, eu sempre fomos... Aí, ó, Paulo Borrachinha. Cara, o Borrachinha, cara, o Borrachinha é um cara que o Vanderlei me convidou, acho que ele vem aqui amanhã, ele é o meu melhor atleta amanhã, no TUF. Ah, no TUF, aham. É, que ele lutou com o Marcio Liotta. Marcio Liotta, aham. E, cara, o Borrachinha, cara, eu me dou bem com ele pra caramba, cara, eu converso com ele. Vai ter vários contatos, né? Cara, a gente se fala no Instagram, pouco assim, mas quando a gente se encontra, a gente conversa bastante. Eu acho que o pessoal fala muito que ele é muito polêmico, né, que fala algumas coisas, mas eu acho que cada um é cada um, cara. Eu acho que o que a gente não pode fazer é fugir da nossa personalidade. Porque eu acho que depois do Sonny McGregor, muitas pessoas começaram a querer mudar a personalidade, querer falar. Isso aí, boa, perfeito. Cara, o cara que mais vendeu até hoje na UFC foi jogar o CMPR, cara. E o cara é um cara de boa. É verdade, também. O CMPR é um cara que mais vendeu da história. É um cara de boa, não tem polêmica. Então, acho que... E muitas pessoas começaram a querer forçar a barra pra ser polêmico. Perfeito, eu tô contigo. Pra ser igual o Sonny e o McGregor, que se estragaram. Só que eu acho que o Borrachinha, eu acho que ele é assim mesmo. Eu acho que o jeito dele é assim mesmo. Não é, cara. Eu acho que ele é... Mas eu acho que não é forçado, eu acho. Eu acho que o Borrachinha é natural, assim, sabe? Então, assim, de gostar de polêmica, falar do adversário, apimentar, é. Então, agora tem muitas pessoas que se perderam de mudar a personalidade pra ser polêmico. Eu acho que eles vão vender mais, ganhar mais. Eu falei não é assim. Mas o Borrachinha eu coloco como o dos nossos. Eu falei não é assim, até porque o McGregor é esse cara. Todo mundo fala que o cara é um baita de gente boa, sangue bom. Todo mundo fala isso e tu olha os negócios que ele fala. O Corleman, cara, o pessoal, pô, o Corleman, cara, o Corleman, a gente teve aquela desavença lá no Pride, mas, cara, o cara é amigão mesmo. Machucou o braço do Shogun. O que que deu? Porque o Shogun foi apoiar a mão na luta entre eles, tava apoiando, ele apoiou a mão, só que o braço do Shogun saiu fora do lugar. Foi o meu ano que derrota no Pride. Só que ele continuou batendo, ele continuou batendo. O Shogun já tava, já tava assim, já com a mão, já tendo, como dizendo, machuquei. E ele continuou batendo, aí entrou, ah, eu tava lá, entrou eu. Bandelei, ninja, deu maior confusão. A gente nem fazia parte da chutebol, a gente queria puxar o saco da chutebol, a gente gostava dos caras, né? Ah, o Bandelei, Messi, Rafael, todo mundo ali, ah, vamos ajudar também. Aí dá pra ver no vídeo a gente entrando assim, a negabete, se bem que separando. Esse vídeo eu quero ver. Inclusive, falando do Borrachinha, cara, quando eu fui ver a luta dele no Tuff, que o Bandelei falou assim, poxa, vai amanhã que vai estar o meu melhor atleta. Daí eu fui ver o Borrachinha lutar com o Lioto, com o Márcio Lioto, eu achei que a equipe errou numa coisa, cara. Eu achei que o Borrachinha cresceu muito nessa luta, cara. Ele ficou uma hora batendo repetas, cara. Pingando, suando. Antes da luta. Antes da luta. Ele sempre foi um cara muito atlético, né? Só que eu acho que ele perdeu pro Lioto. Com o Márcio Lioto. Eu acho que ele se desgastou um pouco no aquecimento, eu acho. Passou do ponto. Eu não digo nem que foi erro dele, sim, eu acho que da equipe, assim. De aquecer o cara tão forte por muito tempo, cara. Porque o Tuff, eu não lembro se tinha hora pra entrar certo, igual assim, mas assim... Eu acho que sim. Então, mas eu achei que ele ficou, caraca, o cara tá pingando já, cara. Tu gosta de aquecer bastante ou o suficiente? Eu gosto de aquecer pouco. O suficiente, assim, pouco, é. O que é pouco? Quanto seria? Quanto tempo? Cara, eu começo o meu aquecimento uma hora antes, mais ou menos, alongando bem devagar, fazendo uma soltura, alongando. É o mesmo seu presente. Daí eu vou colocando a sussunga, vou colocando as coisas por pouco, daí eu coloco a luvinha, bato um taipete, do chute em sequência, alguma sequência. Aqui eu sou ligado. Eu ia falar uma hora antes, mas tipo, se o cara foi nocauteado lá das duas próximas lutas... E o UFC segura. Segura? No UFC você vai entrar, olha o que o cara fala, ó, falta 10 minutos, falta 5, falta 2. Tanto é que uma vez, uma cena engraçada. Quando o Sakuraba lutou com o Shimmerock no Pride lá, que o Sakuraba fez um camp com o Boca Nose, lembra? Sim, sim, sim. Ele fez uma pausa no Japão. Daí ele chegou no Japão e disse o Rujimar, pô, mestre, fica no meu corner. Mestre, pô, beleza. O mestrão foi no vestuário com ele pra entrar no ringue. Daí assim, e ninguém é maior que o Sakuraba ali da equipe dele ali. Na chutebox, a gente respeitava o mestre e o mestrão, mas no Japão ele não tem essa hierarquia lá com o Sakuraba, ele era o maior da equipe dele. E o mestre foi me contando, poxa, eu cheguei e senti no vestuário e chega na hora da luta e o cara parado, o cara assim, ó, quieto assim, não aquece, e o senador olhando, o cara não faz nada, mas falta 10 minutos, falta meia hora, o cara quieto, 20 minutos. E o Rujimar, pô, o cara não vai aquecer, 15 minutos, ele levantou, colocou a sunga, a coquilha, vamos, foi. Eu não acredito, que loucura, cara. Olha só, imagina, é japonês, é diferente. Vocês têm muito contato, assim, junto com o teu adversário antes de entrar? Tem algum contato visual? Não, na luta não, nem se vê. Só vê lá dentro quando chega no octógrafo. É, a gente vê muito um dia antes, na pesagem. Eu vi uma série do Netflix, agora Point Break, que é de tênis. Cara, muito irado, e passou o episódio do Nadal, cara. Antes de eles entrarem no campo, assim, tem um corredor onde fica, fica ali, sei lá, uns 5, 10 minutos, os dois, e as duas equipes juntos, no mesmo corredor, até o pessoal chamar pra eles entrarem. Cara, assiste, velho. Olha a presença do Nadal quando o cara chega. Cara, ninguém consegue, tipo, ele começa a correr, a aquecer, a fazer uns negócios. No corredor, velho. Os caras, tipo, se pedem. Eles pedem ali a partida. É mesmo? Não, assiste o episódio. Como é que é o episódio? O nome é Point Break. Point Break. É. Mas sabe uma coisa? Breakpoint, né? Quanto mais eu vejo meu adversário... Acho que é. Breakpoint. Breakpoint. Como é que é a pronúncia? Vai lá? Ah, vou botar aquela do chocô dos ingleses. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Mas sabe que quanto mais eu vejo meu adversário, mais eu fico calmo, cara. Não, não, bota. Mais eu vejo que ele é racional, sabia? Quanto mais eu vejo meu adversário, na pesagem, coletiva, vídeo, mais eu fico tranquilo porque eu vejo que o cara é racional, o cara é normal. Assim, sabe? Não é uma loucura assim. Ai, meu Deus. Não, calma. Então eu fico muito mais calmo quando eu começo a ver mais meu adversário. Na pesagem, coletiva. Sim. Vamos lá. Então o Borrachinho queima disso. Desnossa. Tá bom. Não posso concordar contigo. Vai lá, próximo. Ah, tu nunca tinha botado a tua opinião em jogo. Como assim? Do Borrachinho. Nunca? Nunca. Ué, essa. Eu acho que não. Doze. Agora saiu, vamos fazer um corte. Vamos assim, né? Próximo, Ricardo. Não concordei, eu falei. Hã? Não concordei. Ah, não. Eu falei, não concordo contigo. Ah, então. Eu não concordo contigo. Ah, tá. Aí, ó. Vitor Belfort. Aí, o Ricardo já riu. Risadinha. Risadinha do Ricardo. Cara, o Vitor Belfort, cara, eu vou colocar a Cudi Cachorro. Ah. Cara, eu nunca tive nada contra ele, cara. Assim, e eu sempre conversei com ele nos bastidores do Pride, do UFC. O Vitor lutava o Pride também? Lutou o Pride, aham. Só que no Pride não despontou tanto, assim. Mas sempre foi um cara duro, assim. E eu nunca dei pra ele, assim, muita liberdade, assim, por causa do Van der Leyen. Em respeito ao Van der Leyen, que era meu irmão. Mas o Vitor várias vezes me chamou. Poxa, vamos treinar juntos, sei o quê. Eu falei, vamos, mas... Ele, vamos e não, na real não é. Mas nunca passou disso, assim, né? Deve uma vez que, quando eu lutei com o Force no Rio, no Brasil, no UFC Rio 1, em 2011. Deu o meu Forrest, ele chegou, poxa, que bom. Eu sempre conversei numa boa com ele, eu sempre fomos colegas, né? Igual você e eu, o Vitor. Daí, cara, ele falou, na quarta-feira, ele falou assim, poxa, você vai arrebentar o Forrest, não sei o quê, você é melhor do que ele. A segunda luta, né? A segunda luta, a revanche. Eu falei, poxa, acho que eu tava junto, Vitor. Eu acho que eu tava lá, na segunda luta. É o UFC Rio é o hashtag, foi o hashtag Verdun, UFC Rio. O hashtag que eu fiz, é, pode ter sido. No 2? No 1, é. Daí, ele, poxa, você vai arrebentar o Forrest, não sei o quê. Eu falei, poxa, obrigado, Vitor, não sei o quê. Fiquei feliz, pô, legal, né? Pra nós, na Fight Week, é legal ouvir isso, né? Pô, treino com ele, não sei o quê, vai ganhar dentro. Beleza. E passou dois dias, cara, foi a pesagem. E o Forrest foi na minha frente. Porque o Forrest era blue corner, eu era red corner. É, ele vai ficar na filinha, assim. É, a filinha indiana, assim. Todo mundo atrás do outro. Eu tava sentado, né? Porque tava cansado, debilitado, de perder o peso, ia pesar. E ele passou pro Forrest, e falou assim, Forrest, tomorrow is your day. E o push, 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 chegou um pum. Viu? Daí eu falei assim, ó, puta merda, cara. Ele falou isso pra mim ontem, cara. Então, assim, eu não achei legal isso. É, viu? Eu acho que não precisa disso. Eu acho que eles treinavam juntos, mesmo equipe. Não precisa falar nada pra ti, fica quieto. É, beleza. Fica quieto, não precisa ficar, já sabe. E eu sei que é normal ele transferir pro cara. Óbvio. Ele treina com o cara, tem com o cara de intimidade. Então, a partir dali, eu falei assim, ah, não, o Vitor é um cara duro, um cara bom de luta, legal, mas eu prefiro não ter relações. Então, será que ele foi, agora a pergunta, eu te pergunto assim, ele foi o cut de cachorro com o Shogun, ou ele foi o cut de cachorro com o Forrest, que treinava junto com? Né? Porque, ah, eu treino com ele, eu treino com ele, né? E aí tu vai ganhar dele. Aí chegou na frente do Forrest, ah, é o teu dia, amanhã, entendeu? Então, eu fiquei chateado e falei, ah, mas beleza, cada um é cada um, né? E pronto, mas, então eu colocaria a cut de cachorro. É, eu também, eu tô contigo. Então vai, gente, eu tenho a mesma equipe. Então vai.